Hoje eu vou enfrentar meu maior medo indo nas montanhas-russas mais radicais do Beto Carreiro. Da mais leve até a mais radical, a Fire Whip. Essa montanha-russa é a primeira invertida do Brasil e seus pés ficam literalmente pendurados. Primeiro eu resolvi vencer meu medo por partes, então fui na montanha-russa mais leve, a do Tigor. Essa é para crianças, com certeza eu não vou ter medo. Até que foi de boa. Cheguei na segunda montanha-russa e o desespero já bateu. Se essa é desse tamanho, imagina a próxima. Criei coragem e foi muito tranquilo. Olha a minha cara de felicidade. Não, pera. Pode pular isso aí. O que importa é que estou vivo. E finalmente chegou a hora de enfrentar o maior desafio, a montanha-russa mais radical do parque. Quanto mais eu me aproximava, mais nervoso eu ficava com o tamanho dela. Mas nada é tão grande para mim, nem mesmo Neymar Jr., meu maior rival. Falta muito pouco para passar ele, então me segue. Era tão radical que a moça me interrompeu de gravar, mas no final deu tudo certo e eu consegui. Obrigado, Beto Carreiro.